A Defensora Pública-Geral do Estado, Raquel da Costa Dias, foi reconduzida ao cargo. Ela foi reeleita no dia 19 de abril, alcançando quase 85% dos votos dos pares. Na gestão anterior, Raquel da Costa Dias levou a Defensoria a um aumento no número de atendimentos à população. Ela vai continuar à frente da instituição de 2024 até 2026. Deputados estaduais prestigiaram a posse. O primeiro secretário, deputado Antônio Carlos Arantes, representou a Assembleia de Minas na solenidade.